O Dia das Bruxas é conhecido mundialmente como um feriado celebrado principalmente nos Estados Unidos, onde é chamado de Halloween. Mas hoje em dia é celebrado em diversos países do mundo todo, inclusive o Brasil, onde hábitos como ir de porta em porta atrás de doces, enfeitar as casas com adereços assustadores e participar de festa fantasia vem se tornando mais comuns. A data oficial é dia 31 de outubro, mas alguns famosos se adiantaram e já fizeram suas festanças. Por isso, hoje vamos ver algumas fantasias que bombaram nas festas deste ano. Fala galera, esse é o canal Curioso de Plantão. Aqui trazemos vídeos novos todos os dias com as mais diversas curiosidades do Brasil e do mundo. Se gostar do vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. E não esqueça do comentário. Preparados? Então bora pro vídeo. Várias celebridades marcaram presença na festa de Halloween da atriz e cantora Vivi Vanderlei, que rolou no bairro Jardins, em São Paulo, e entregaram tudo com fantasias pra lá de criativas. Começando pela anfitriã, Vivi foi de bruxinha, mas não deixou de esbanjar sua sensualidade. Já o casal Gabriela e Kevinho deram o que falar com a fantasia super produzida de noivos sangrentos. Conhecidas como as Kardashians brasileiras, as irmãs Drude apostaram em uma fantasia muito sensual. Uma foi de Cruella e a outra de Coelhinha. Júgner e Mirella foram vestidos do casal animado Shrek e Fiona. Já Raíssa Barbosa foi como mística e arrasou na caracterização. Fernanda Kiela chegou também como Cruella, com uma fantasia um pouco diferente. Gabi Lopes abusou da transparência em sua roupa de mulher gata. Melody incorporou a enfermeira sangrenta para a festa de Halloween. Viih Tube também estava na festa e sua fantasia fazia referência ao filme A Orphan. Por lá também estava o ex de Viih Tube, Bruno Magri, vestido de homem bomba. Matheus Mazafera mostrou o corpíteo e foi com uma peruca com cabelos negros longuíssimos. MC Mirella apareceu com um lookinho bem ousado. Outra festa temática rolou na madrugada do dia 25, onde o perfil Gossip do Insta, que é focado em contar os acontecimentos do universo das celebridades digitais, promoveu uma festa e recebeu muitos nomes desse meio digital. Fora de A Fazenda 13, Lari Botino transformou-se em uma policial justiceira e sensual. Já o influenciador Toquinho arrasou na criatividade e virou a boneca Annabelle. Serginho Orgastik não economizou na produção e foi com um look todo preto, cheio de correntes. O cantor JP apostou em uma caveira para lá de moderno. O influenciador Matheus Mazafera causou com uma fantasia muito ousada e deu o que falar nas redes sociais. Melody foi cheia de brilho e com algumas manchas falsas de sangue em sua fantasia. Vitube, dessa vez, foi com uma fantasia de xerife sensual. Fernanda Lacerda, a mãe de gata, foi com um visual de outro planeta e também super sexy. Jean Paulo, o Cirilo de Carrossel, preferiu um look mais básico, mas muito estiloso. E aí, já sabe qual será seu look para a próxima festa de Halloween? Fala pra gente aqui nos comentários. E se gostou do vídeo, se inscreva no canal que rolam vídeos como esse todos os dias. Tchau, tchau e até o próximo. Tchau, tchau e até o próximo.